O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, começou o ano dando um presentão para o marido, Lucas Guimarães. Uma BMW i8 avaliada em 800 mil reais de acordo com o site oficial da montadora. Promessa é dívida. Há 10 anos eu vi essa cena. Minha maior felicidade é ter o teu amor. Te amo meu príncipe, juntos sempre seremos um só, publicou Maia, ao postar duas fotos dos dois com o carrão atrás. Lucas agradeceu ao amado. Temos o mais valioso, que é o nosso amor e através dele conseguimos as outras coisas. Que presentão em, preto, tô com uma pena de sair com esse carro viu, brincou Guimarães. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram no Nordeste em Maio. A cerimônia foi entrevista por quase três milhões de pessoas por meio das redes sociais. Essa não é a primeira vez, que Maia dá um carro de presente para alguém. Durante seu retorno após a lua de mel, Carlinhos Maia, que estava acompanhado do marido, e de outros amigos, avistou um carro todo quebrado e bastante velho em São Paulo, e resolveu parar o automóvel, sem ao menos conhecer o dono. Carlinhos Maia levou o homem em uma concessionária, e pagou a ele um carro.